Como queremos nosso filho daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Onde vocês os veem? Se vocês continuarem do jeito que estão, dando para eles tudo o que eles querem, sem restrição, sem limitação, e não falarem para eles a palavra do Senhor, não mostrarem para eles. Sabe, irmãos, uma coisa para vocês, os nossos filhos só vão florescer se tiver alguma restrição. A restrição hoje, uma grande parte dos delinquentes, e dos criminosos, foram presos, o psicólogo conversa com eles, falaram assim, se vocês pudessem voltar no tempo, e voltar para a infância, como você gostaria que tivessem sido as coisas? Sabe o que a maioria diz? Gostaríamos que papai e mamãe tivessem dito não para nós. Hoje, no mundo de hoje, tem dinheiro, se não tem dinheiro a gente pega em prestações, mas o negócio é manter o nosso filho feliz. isso estraga, nós acabamos destruindo o nosso filho. Matando o nosso filho. É o decreto de faró, tem que matar todos os filhos. Claro que vocês não jogaram o filho de vocês na água, mas com o jeito que vocês estão fazendo as coisas, vocês estão seguindo o decreto de faró, e estão jogando os seus filhos na água, estão matando eles pouco a pouco. Quando eles chegaram na adolescência, eles já estão mortos. Consciência morta, sensibilidade morta, sem referência da palavra de Deus. Daí o que eles fazem? Você sabe, queridos pais, na pesquisa que nós fizemos com jovens, 50% dos jovens que participaram da pesquisa, confessam, anonimamente, que já tiveram sexo, antes do casamento. Relações sexuais. E também para o nosso, foi um choque para nós. Muitos jovens hoje que servem na vida da igreja, têm relações sexuais, normalmente, fora do casamento. Mas estão servindo. Os pais não sabem. Tem pais que mandam a filha para uma outra cidade, para fazer faculdade. O pais acha que ela está fazendo faculdade. Irmão, tudo isso, a gente sabe. Ou o filho, mas estão lá envolvidos. Envolvidos, situações pecaminosas. Pecaminosas. Por quê? Não havia um vínculo em casa. Quando saem de casa, sentem livres. Livres para experimentar o mundo. Não houve a vacina. Então, em casa, a gente segura, segura, segura. Mas não adianta só segurar. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Se não houver a palavra, o antídoto, o vínculo, o dispositivo anticismo, que a gente instala nos nossos filhos, quando eles estarem de casa, ele vai dizer assim, livre estou. E vão experimentar todas as coisas. Daí toda aquela proteção, protecionismo que houve em casa, mãe superprotetora, tudo, não adiantou nada. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. O que realmente fica é o vínculo e a palavra de Deus. Irmãos, quando a gente cria os filhos, é preparar o vaso. O vaso que Deus vai encher depois. Esse vaso tem que ser sem trincas, sem rachaduras. É um vaso de honra. O que o inimigo quer fazer é destruir esse vaso para que seja cheio de trincas, de rachaduras, para que Deus não possa usar esse vaso. hoje na sociedade moderna tem a questão do trabalho. A mãe tem que trabalhar. Certo? Para sustentar a família. Hoje, por causa do aluguel, as situações, está difícil sustentar a família. Então, a mulher tem que trabalhar também. Mas daí você tem que considerar seriamente. Algumas irmãs choram. Quando eu era solteira, quando eu não tinha filhos, eu podia servir. Eu fazia isso, fazia aquilo. Agora eu tenho filho, estou presa, não posso servir. Não, 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 não. Está errado. Você sabe que a mãe de Moisés vai receber um galardão muito grande no reino? A Ana, mãe de Samuel, vai receber um galardão muito grande, porque se você conseguir produzir um Samuel e um Moisés, eu garanto para você, querido irmão, você já é uma vencedora. Ah, eu não posso servir, eu não posso pregar o Evangelho. Eu vou dizer uma coisa, quando você tem filhos, se você conseguir pregar o Evangelho para os seus filhos, e seus filhos depois, quando crescerem, forem para o CEAP, consagrar um ano para o CEAP, saírem do CEAP, serem homens de Deus, constituídos com a palavra, aperfeiçoados, e mesmo depois que trabalharem, fizeram faculdade, trabalharem, o que ele ganhar no CEAP vai mudar o resto da vida deles. Homens de Deus, vocês, irmãs, já são vencedoras. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar, irmãos, é meter insistentemente até entrar. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Irmãos, hoje nós temos um grande quebra-vínculo. Ladrão de tempo é o celular. Em casa, marido e esposa estão conversando, estão lá. Sim, querido, o que aconteceu hoje? Pois é, querida. E você, querido? Ninguém olha no olho no olho. Quando o seu filho tem conflito, quando ele sofre bullying na escola, quando ele tem um conflito de identidade, até mesmo identidade sexual, ele tem coragem de falar com você? Irmãos, eu já vi casos demais e os pais choram de tristeza. Mas meu filho não me falou isso. Os filhos têm conflito, eles não procuram os pais, procuram os irmãos responsáveis ou procuram outros amigos e falam seus conflitos e choram as pitangas para os outros. Daí os irmãos voltam para os irmãos e os pais, para os pais, olha, seu filho está passando por uma crise, tem que ajudá-lo. Mas ele não falou para mim. Por que ele não falou? Não tem vínculo. Não existe ambiente em casa para isso. Às vezes, quando a gente fala assim, irmãos, vamos orar de dois em dois, eu vejo o pai e filho sentado lá dos dois olhando para eles. Não tem, ele não consegue nem orar juntos. Tu as inculcarás a teus filhos. Olha só, isso mostra que tem que gastar tempo com os filhos. e delas falarás assentado, andando e ao deitar-te e ao levantar-te. Esses versículos, tem muito mais, só vou ler esses versículos hoje à noite. Mostra que precisamos ensinar os nossos filhos e isso denota que nós precisamos gastar tempo com os nossos filhos. Mas, puxa, eu não tenho tempo. Irmãos, quão importante é ser o filho para você? Tempo é uma questão de prioridade. Eu não tenho tempo para fazer exercício. Tem sim. Quando você tiver um infarto, que Deus guarde que ninguém tem um infarto, mas se tiver um infarto, o médium falou, se você não se exercitar, você vai morrer. Daí, de repente, aparecem milagrosamente uma hora por dia para exercício. tempo é uma questão de prioridade. O seu filho é importante para você? É que hoje tem coisas para você que são mais importantes que o seu filho. O seu filho não está em primeiro plano. O seu filho tem que estar em primeiro lugar. Você tem que conseguir tempo. se nós não conseguirmos administrar o tempo, como vamos administrar no reino? Eu sempre falo, hoje nós temos que aprender a administrar quatro coisas. Primeiro, gestão do tempo. Segundo, gestão das finanças. Terceiro, gestão das relações humanas. E quarto, administrar as circunstâncias. Precisamos gastar tempo com nossos filhos. sem WhatsApp, sem celular, olho no olho. É voltar àquela maneira antiga. Por isso que antigamente nossos filhos, os jovens, tinham menos conflitos. Porque não tinha televisão, não tinha eletricidade. Chegar ao final do dia era luz de lamparina, lampião, de querosene. Todo mundo ia dormir cedo, mas tinha muito diálogo. Não estou dizendo que tem que voltar para aquela época. Mas tem que separar tempo para ensinar seus filhos. Isso faz parte da vida da igreja. Se não, irmãos, nós vamos perder a próxima geração. Não olhem para um grande número. Número nunca impressionou a Deus. Eu estou vendo já um vínculo muito fraco nessa terceira geração. Por isso nós conclamamos os pais a cooperar. queridos irmãos, vocês estão dispostos a cooperar? Vamos salvar essa próxima geração. Afinal, são os nossos filhos, irmãos. São os nossos filhos. Quanta dor, quanta tristeza eu vejo os pais chorando. Meu filho, não serve o Senhor. Meu filho está no mundo. A gente queria, irmãos, poupar os irmãos disso. O tempo do bilu-bilu passa rápido. quando chega na adolescência é outra realidade. Os pais só acordam quando os filhos chegam na adolescência. Temos que ser proativos acordar antes. O filho não nasceu ainda, nós já temos que estar antenados e já fazer o trabalho. Ter filho não é fácil. É muita responsabilidade. o filho não nasceu. É muita responsabilidade. O filho não